Olá povo amado, abençoado, a santa paz de Deus com todos. Espero que todos estejam bem, irmã Irani está bem louvado, seja Deus. Passando aqui nesse canal abençoado para deixar mais um hino de louvor a Deus aqui gravado para a nossa alegria, em ato de gratidão a Deus também, porque é o prazer e a alegria da nossa alma estarmos aqui, né, louvando esse Deus maravilhoso, né. Espero que você, aonde eu vi, que esse hino vem alegrar a sua alma também. Louvado seja Deus por vocês já estarem aí me prestigiando, né, ouvindo a irmã Irani, né. Glória a Deus nas alturas por todos vocês, quero agradecer a todos que já estão aí, né. E se você ainda não é inscrito ainda no canal, a irmã Irani convido a você de coração, se inscreva aí, ativa o sininho das notificações para vocês receberem os demais vídeos que a irmã Irani, conforme for gravando, vocês possam ser notificados aí também, tá bom? Um prazer imenso ter vocês aí, louvado seja Deus, sejam todos muito bem-vindos. E a irmã Irani também tem um prazer imenso de responder os comentários de todos vocês. Curte esse vídeo, comenta e compartilhe também quantas vezes vocês se sentirem, tá bom? Um beijo no coração de todos, sem mais, vamos ao louvor. Curte esse vídeo, comenta e compartilhe também quantas vezes vocês se sentirem, tá bom? Curte esse vídeo, comenta e compartilhe também quantas vezes vocês se sentirem, tá bom? Curte esse vídeo, comenta e compartilhe também quantas vezes vocês se sentirem, tá bom? Entendimento vitória é também o Deus Pelo Espírito Santo nos guiará Assim o Seu povo na terra sempre mais brilhará Deus revela os pequenos, os segredos da noção A luz divina por Cristo já descobriu São sábios para servir ao Deus criador São luz para o mundo de terras Viva em grande esplendor São luz para o mundo de terras Viva em grande esplendor São luz para o mundo de terras Viva em grande esplendor Amém Amém